Música Sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo da Picos Consultoria Hoje um vídeo da série do Minuto da Gestão Onde nós vamos falar sobre composição do preço de venda de um prato Vamos lá! Música Bom pessoal, é o seguinte Vamos imaginar um prato em si E ele é composto por diversas partes Uma dessas partes é a matéria-prima, mas existem outras Quais são essas outras partes? Então a gente pode dividir o preço de um prato em quatro partes Onde uma delas é a matéria-prima, é o custo de matéria-prima Outra parte é o custo da mão de obra Que deve girar até 25% do preço de venda do prato Terceira parte são os custos fixos Que também não podem ultrapassar os 25% E por fim, a gente tem um lucro que fica aí entre 15% e 20% Lucro líquido, é claro que depois disso vem aí os impostos e tudo mais Que você vai pagar, né? Mais um lucro aí em torno de 20% Então resumindo, matéria-prima até 30% Mão de obra até 25% Custo fixo, aluguel, água, luz, gás e tudo mais 25% também E o lucro em torno aí de 15% a 20% É claro que esses percentuais podem variar um pouquinho para cima Um pouquinho para baixo Vai depender aí do prato que você está fazendo Do apelo de venda desse prato Mas basicamente essa é a composição do preço de venda De um prato, de uma produção dentro de um restaurante É isso aí, espero que tenha podido ajudar você a melhorar a precificação do seu restaurante Entendendo um pouquinho mais a composição dos preços de vendas do seu cardápio Fica aí um convite para as nossas outras redes sociais Que aparecem aí sempre no finzinho do vídeo Espero que você tenha gostado Deixe um like aí, se inscreva no nosso canal E um forte abraço, até a próxima! E um abraço, até a próxima!